E aí galera, Alexandre Leps aqui nesse vídeo meus amigos, eu estou trazendo pra vocês um comparativo de loading de Monster Hunter Road um jogo que está na Plus Collection, que tem bastante loadings diferenciados para várias áreas, tipos de quests diferentes e eu vou estar trazendo isso pra vocês no vídeo de hoje, beleza? Então é um comparativo entre o PS4 Pro e o Playstation 5 pra vocês terem uma noção aí de quanto vocês vão ganhar em tempo depois eu posso trazer comparativos também aí de gameplay, tá? Mostrar alguns monstros diferentes que vocês vão gostar É claro, no final do vídeo deixem também sugestões de dúvidas que vocês têm sobre o PS5 e vídeos e comparativos que vocês gostariam de ver, se for possível eu farei, beleza? Então é isso meus amigos, espero que vocês gostem do vídeo as redes sociais do canal estão na descrição, não deixe de conferir as lives estão rolando lá na roxinha é só procurar por LepsTV, se você é novo por aqui fica convite pra se inscrever no canal e lembra aí do sininho se você não quiser perder nada, beleza? Dito isso então, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém. 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 Bom, meus amigos, esse foi o comparativo, eu espero que vocês tenham gostado. O que mais surpreendeu vocês aí nessa questão dos loads, né? Dá uma diferença grande, né? Lembrando que esse jogo não está totalmente otimizado. A Capcom pode otimizá-lo de fato, ele está meio que utilizando aí a retrocompatibilidade é uma do Boost, né, do PlayStation 5. Se a Capcom otimizá-lo, muito provavelmente esses tempos melhorem bastante ainda. Ok? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se interessou, né, por pegar um PS5, qual é a diferença de loading que esses jogos apresentaram? Comentem aí, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Não esquece de avaliar esse vídeo com um like ou deslikes. Se você é novo por aqui, vi convite para se inscrever. Lembre-se, lives lá na roxinha. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!